Indígenas da etnia Corubo enfrentam um surto de Covid-19. Eles vivem no Vale do Javari, no Amazonas, próximos a comunidades isoladas, o que acende um alerta para o risco de contaminação de outros grupos. O surto de Covid-19 no povo Corubo foi identificado em 75 dos 103 indígenas. As contaminações aconteceram há duas semanas. A maioria dos indígenas dali não completou o ciclo vacinal com a dose de reforço. Os corubos vivem entre os rios Quari e Ituí, no município de Atalaia do Norte, distante a 1.136 quilômetros de Manaus. Invasores se aproveitam da fiscalização frágil na região e atuam nos mesmos caminhos entre os rios usados pelos indígenas. Nós desconfiamos que ou a Covid foi levada para o meio indígena pelos próprios funcionários da FUNAI, ou seja, não estavam completando as quarentenas, os protocolos de saúde necessários, ou foram levadas pelos próprios indígenas, como a minha família, que já mantém um grau contato com a sociedade envolvente, os demais povos que já mantêm esse contato, e ou por invasores. Há uma grande probabilidade de ser dos próprios invasores. A terra indígena está invadida a níveis pré-demarcação, quando a terra era devoluta, a terra era de ninguém. Então, assim, os níveis de invasão é um dos fatores fundamentais. O surto entre os corubos acende um alerta para o risco de contaminação de outros povos isolados. Além disso, demonstra falhas no plano de combate à Covid nas aldeias do governo federal. Há quase dois anos, o Supremo Tribunal Federal determinou que a FUNAI, a Fundação Nacional do INPE, e a SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, instalassem barreiras sanitárias para conter invasões, e assim o avanço do vírus entre as comunidades. Uma das reivindicações nossas, no Supremo, era que as ações de saúde deveriam ser concomitantes com as ações de vigilância e fiscalização e proteção da terra indígena. O que a gente viu foi apenas um faz de conta, uma retórica de que estava fazendo algum trabalho que, na prática, não está sendo feito. Em nota, a FUNAI diz que está tomando todas as providências para o enfrentamento da Covid entre os povos indígenas. A Fundação diz que já destinou 102 milhões de reais na prevenção da doença e distribuiu 1 milhão e 200 mil cestas básicas. Isso teria evitado o deslocamento e diminuído a chance de contágio.